E as micro e pequenas empresas que querem aderir ao Simples Nacional, que simplifica a cobrança de impostos, têm até amanhã para se cadastrar pela internet. Quem perder o prazo só vai poder entrar nos regimes especiais de tributação só no ano que vem. A solicitação de opção pelo Simples Nacional está no site que aparece na tela.